Um troplayer consagrado Campeão de Major Que na final do maior torneio de CS gol do mundo fez uma jogada que ficou marcada no mapa da Inferno Dozia, jogador russo de 32 anos, além de um pro player multicampeão, possui um inventário com diversas skins extremamente raras e caras No dia 28 de setembro ele acordou literalmente em choque Um alerta em sua conta dizia que ele havia tomado o trade ban Ou seja, todas as suas skins, todo o seu investimento foi por água abaixo Afinal, o que aconteceu? Seria Dozia? Um Scammer? É sobre isso que iremos falar hoje Essa rapaziadinha ai utilizou o cupom DOG no csgo.net E por isso ganhou facas e outras skins como recompensa Só que nesse mês, eu não irei sortear uma, nem duas skins Eu irei sortear 3 skins, no caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK Um Kit Case Harded Para participar do sorteio desse kit que vale mais de 2 mil reais, basta você utilizar o cupom DOG lá no csgo.net Cupom que te dará 35% de bônus e mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto Com meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do Kit Case Harded Ou seja, 3 skins extremamente lindas e para participar do sorteio, basta preencher o formulário que está ai na descrição Não perca tempo, csgo.net é o melhor site para você abrir caixas em high skins As notícias 二つ Talvez Prime Espero Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian Seguinte rapaziada, estou voltando aqui com aquele tipo de vídeo onde eu não apareço em imagens, apenas em áudio Onde eu basicamente falo sobre o assunto do vídeo enquanto rola uma gameplay de fundo E mano, esse tipo de vídeo sempre teve um feedback muito bom Se você curtir esse tipo de vídeo, mano, deixa o like aí, se inscreva no canal Sua inscrição é extremamente importante pra mim E hoje iremos falar sobre isso que aconteceu no dia 28 de setembro Que basicamente a Huawei aplicou diversos trade bans, incluindo colecionadores E também o Dose, que além de colecionador, é um pro player aí muito conhecido Já ganhou até Major Ele é bem conhecido inclusive no Brasil, porque o Major que ele ganhou foi em 2017 Jogando pela Gambit, Final Contra e Mortals Quem não lembra daquela jogadinha da HE, hein? Meu Deus do céu, eternizada na inferno Enfim, o que aconteceu, cara? Vamos lá Entre o dia 28 e 29 de setembro, a comunidade do mundo da skin de CSGO Se assustou com essa onda de banimentos Que ninguém sabia o motivo Os mais famosos banimentos aplicados nesse dia Foram no Dosea e um colecionador chamado Jerjeli Izabo Não sei a pronúncia correta, peço perdão Ambos tiveram punições aplicadas na conta Sem nenhuma explicação Mas basicamente eles haviam perdido todo o inventário, todo o investimento Quando você toma um trade ban, mano, basicamente você perdeu tudo E essa onda de trade ban assustou a comunidade porque, como eu já disse, ninguém sabia o motivo E quando ninguém sabe o motivo, se criam teorias Será que a Valve começou a banir contas, talvez, que fizessem isso ou aquilo? Porque aí, com essas interpretações, todo mundo se coloca em risco As três possíveis teorias sobre o motivo pelo qual a Valve baniu esses inventários Venda em sites de jogos de azar Muitos sabem que há anos a Valve não compactua com sites de apostas Sites de apostas não envolve site de caixas Afinal, a própria Valve tem um sistema de caixas Sites de apostas são aqueles que tem a roleta Que você ou ganha ou perde Não tem o meio termo Você não sabe o que vai acontecer Literalmente, pura sorte E alguns sites de apostas estão criando uma espécie de comércio Onde você pode colocar o seu item, vender o seu item Trocar o seu item por dinheiro da vida real, enfim Algumas pessoas fizeram essa relação de que talvez a Valve estivesse banindo pessoas Que vendesse ou comercializasse itens através de sites de apostas A segunda opção foi a compra de itens fraudados Ou seja, vamos supor que um amigo meu tenha escamado um cara Eu fui na semana seguinte e comprei esse item do meu amigo Eu comprei, querendo ou não, um item escamado Será que a Valve poderia me punir por isso? Não sei, afinal nem sempre a Valve terá como saber Se o comprador desse item sabia que ele era roubado ou não Então não fazia muito sentido E a terceira opção eram as denúncias em massa Ou seja, vamos supor Eu sou um youtuber Vai que todos os meus haters decidem me denunciar pra Steam Será que ela poderia me banir pra averiguar o caso? Se tornou uma possibilidade naquele dia Mas não era nada disso Eu já explico Antes eu iria mostrar o motivo do Dosea e do Dardely Terem ficado tão preocupados Porque eles iriam perder muita grana Esses caras possuem skins fenomenais E eu quero mostrar os itens mais insanos do inventário de cada um Aqui temos o perfil oficial do Dosea E podemos ter certeza que esse é o perfil dele Porque na sétima página encontramos aqui Um troféu de campeão do PGL Krakow 2017 Ou seja, campeão do mesmo Nessa sétima página também já conseguimos identificar ali Uma fucking Dragon Lore Factory New Float 0.02 O Dragon Lore aí deve estar avaliado em mais ou menos 8 mil dólares Na quinta página do seu inventário também Aqui diversas skins bonitas A mais cara dessa página com certeza É essa Butterfly Massacre Com float 0.03 Um float não tão bom Olha essa terceira página, rapaziada Temos mais duas Butterflies Massacre Uma Carambit Fade Uma Carambit Lore E uma Ranch Man Massacre Além de uma luvinha árida Na segunda página Mais uma faca Mais uma luva E na primeira página aqui Meu pai amado M9 Fade M9 Lore Carambit Autotronic E Bow e Fade Ou seja, um inventário caro Bem carinho Pelo menos aí uns 3 mil dólares No mínimo Não, que 3 mil dólares? Só Dragon Lore e 8 mil dólares? Uns 15 mil dólares No mínimo esse inventário do Dosea tá valendo O Gergele eu não preciso nem falar nada Só olhar aqui o perfil dele Mano, você já pode ter uma noção São 39 páginas de inventário Eu não irei ficar falando de item por item Mas eu vou passando aqui Pra vocês verem Quanta coisa esse cara tem Ele é realmente um investidor aí Bem envolvido com o mercado de skins E o inventário do cara deve valer aí Pelo menos uns 100 mil dólares Cara, pelo menos São muitas páginas E todas as páginas aqui Itens caros Todas as páginas Diversas facas Fora que ele tem rubi Safira Todo tipo de item caro do SESGO Ele aparenta ter Vou passando aqui Pra mostrar tudo pra vocês Porque realmente são Muitas skins Se eu ficasse falando de cada uma Esse vídeo teria uma hora O Gergele ficou arrasado Cara Foi um dia bem difícil pra ele Mas Toda a comunidade se tranquilizou Quando Cerca de Um dia depois Nem isso Umas boas horas Ambos Foram desbanidos O que aconteceu? Um banimento Em massa Falho Errônio Algumas pessoas Trabalharam com essa possibilidade Dizendo que Aparentemente Era só mais uma onda De banimento falso E que Sei lá Se você talvez Tivesse sido banido Não precisava cagar nas calças Afinal isso poderia ser Consertado o mais breve possível Inclusive Rapaziada Eu já tomei Um trade ban Faz Pouco tempo Pouco mais de um mês Talvez Talvez Eu tomei um trade ban Que durou 3 horas Porque eu tentei Por mais de uma vez Depositar na minha conta Com meu cartão de crédito E ele era recusado Recusado Tomei um trade ban Fiquei mano Muito preocupado Mas tudo se resolveu Caso vocês queiram Eu posso contar um pouco Mais sobre isso Para vocês O dia que eu tomei Trade ban E foi esses dias Na real Quis fazer esse vídeo Pois muitas pessoas Me chamaram lá no Instagram E no Twitter também Pedindo para que eu explicasse O que estava acontecendo Pedindo para que eu explicasse Essa suposta onda De banimento Que não estava fazendo sentido Ninguém entendeu Pou Dosea mano Dosea Muitas pessoas foram banidas E é isso rapaziada Só lembrando vocês Que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Eu posto dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Para você mano Então se inscreva aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí manos Muito obrigado Para quem chegou até o final Eu e eu Ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Ficando por aqui Tchau Tchau